Salve moçada, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Mapontes Games, galera, trazendo as localizações diárias para hoje, dia 20 de janeiro, sabadão, mano, tô gravando esse vídeo pela parte da manhã, com as localizações aí, tanto da Ganvan, do Baú do Naufrágio e dos três traficantes, beleza? Então já deixa aquele like se você curte vídeo desse tipo aqui, tamo junto, é nóis, e já vamos aí, mano, se tem muita enrolação, o vídeozinho vai ser mais rápido que o de ontem, galera. Já vamos aí pra primeira localização aqui do traficante, tá? Essa aqui, galera, a moto que eu tô usando, é a moto que tá lá no cassino, tá? Eu já tinha ela, só peguei, é uma moto elétrica, isso é muito bom, né? Ela não faz muito barulho, e ela pega muita tunagem bacana, ó. Primeiro traficante, galera, ele vai tá aqui, ó, nesse ponto, tá? Eu já vou tá abrindo aqui o mapa e mostrando pra vocês, aqui em Hammorn, tá? Só você vir aqui atrás, ó, desse hotel aqui, hotel, sei lá, o que que é isso aqui? Motel, né? Aliás, ó, tá a placa lá, ó, hotel lá, ó. Só você vir aqui nesse ponto, ele vai tá aqui atrás, é esse carinha aqui, ó, tá aqui puxando o fuminho dele aí, ó, tá? Esse aqui é o cara. Só você chegar aqui e falar com ele, e você tá vendendo seus produtos. Ele tá pagando melhor no ácido, tá? Quando você terminar de vender pra ele, ele vai tá pagando esse total aí, beleza? E a localização dele, mano, tá bem aqui, tá? Como eu disse, em Hammorn, saindo aqui perto da pista do Trevo, aqui, ó, perto dessa lojinha aqui, ó, tem uma loja aqui mais perto, aqui, ó, que é a loja número 4, e também tem essa loja de roupa aqui, que é a Suburban número 2, tá? Você chegando aqui nessa região aqui, você já vai tá encontrando ele bem aqui, beleza? Então, deixa o like e bora aí pra segunda localização já pra hoje e simbora. E, galerinha, o próximo traficante já vai tá aqui na frente, onde eu tô vindo, tá? Eu vim de lá, daquela localização, tá? E vou tá encontrando ele aqui, ó, atrás dessa loja aqui de botes aqui, próximo a esse negócio que tem essas quedas d'água, que é essas cachoeiras, tá? Esse aqui é o cara, ele vai tá aqui, ó, tá? Esse aqui é o maninho, só você chegar aqui e vender seus produtos pra esse cara aqui. Ele tá pagando melhor na meta, tá? A meta foi também, ó, lá, o 18.100, tá? E aí, a localização dele precisa tá aqui, ó, em Togana Valley, tá? Saindo daqui, ó, da primeira localização, que ele tava aqui, né? Você vem por aqui, ó, por essa estrada e chega aqui, ele vem aqui, ó, tá? E aqui vai tá o segundo traficante. Ele vai tá pagando, não sei se eu já falei, mas voltamos falando de novo, vai tá pagando esse valor aí, quando você terminar de vender todos os seus produtos, ele vai tá pagando esse valor aqui, tá? E aí, você vai pro terceiro. Vamos lá no terceiro traficante já, sem mais delongas, simbora. Já o terceiro traficante, galera, vai tá aqui em Burton, tá? O nome do bairro é Burton. Mas, precisamente, perto dessa oficina que tem ali, ó, da Los Santos Custos, aqui do meio do centro. Aqui atrás desse prédiozão grande aqui, ó, tá vendo aqui esse prédio? Ali tá a loja de carros ali, né? A Los Santos ali. Você vai entrar nesse estacionamento aqui, ó, atrás desse caminhão aqui, onde você vai tá encontrando aí o terceiro traficante, beleza? Só você chegar aqui, ó, vender seus produtos. É esse cara que tá ali, ó, puxando o fuminho dele ali, ó, aquele cara ali em cima, tá? Você vai chegar aqui, vai interagir com ele e vai vender. Esse aqui já tá pagando melhor no produto que ele tá utilizando aí, que é a verdinha, mano, tá? Aqui a localização precisa dele, tá? Aí, beleza. E quando você terminar de vender aí seus produtos, ele vai tá pagando esse total aqui que tá aparecendo aí na tela pra vocês. O total que ele vai tá pagando aí quando você vender todos os produtos. E quando você vender pros três traficantes, galera, vendendo pros três, você vai tá arrecadando esse valor total que tá aí na tela. Aparecendo tanto o valor de cada traficante, como também o valor total aí quando você terminar de vender pra eles, beleza? Então, deixa o likezão e bora agora pra ganvan, galera. Ganvan pra data de hoje, dia 20 de janeiro, sabadão. Simbora. A van do Arsenal ou ganvan, galera, como conhecida, né? Ela vai tá aqui, aqui nesse local aqui que é a usina elétrica de Palm Taylor, tá? Ontem tinha um traficante ali e hoje ela tá aqui, tá? Só você chegar aqui e você vai tá encontrando ela bem aqui. Vou tá abrindo aqui já no mapa, mostrando a localização dela, já direto. Tá? Aqui, ó. Usina elétrica de Palm Taylor. Ontem tinha um traficante bem aqui e hoje ela tá aqui, tá? Mas você tá encontrando. As armas que estão disponíveis pra essa semana aqui na Ganvan, galera, temos aqui, ó, machado de guerra, fuzil de precisão, distribuidora de lares, carabina, fuzil, lança-mísseis teleguiado e o fuzil de batalha, beleza? Essas são as armas que estão disponíveis aqui na Ganvan pra hoje, beleza? Pra hoje não, até quinta-feira. Na próxima quinta, elas alteram as armas aí de novo e quem sabe pode tá voltando aí o canhão elétrico ou até mesmo aí a metralhadora zona grande lá, a metralhadora de combate, né, mano? Que é uma metralhadora muito boa aí pra galera que custa PVP. Simbora agora pra localização do baú do naufrágio, que tá lá do outro lado agora do mapa e já vamos lá. Já o baú do naufrágio, galera, você vai ter que vir aqui, ó, em Elburn Heights, que é onde tem esses trenzão grande aqui, você vai descer aqui pra essa praia aqui, tá? E vai descer aqui em Palomino Highlights, acho que é uma coisa assim o nome desse local aqui, tá? Você vai descer aqui também naquelas ilhotas ali, ó, aquelas ilhas. Ele vai tá por aqui, tá? O baú do naufrágio. Só você descer aqui, oi, não mora que não morra, hein, menina. Beleza, você vai descer aqui e vai procurar ele nessa região aqui. Mas eu já vou tá mostrando aqui depois já já no mapa a localização certinha dele. Eu não lembro se ia aqui, deixa eu ver, não, né, aqui não, acho que ia lá pra trás. Aí, será que eu posso aqui? Aqui, ó, tá aqui, ele é aqui mesmo, ó, tá? E aqui você vai tá encontrando ele, beleza? Nessa praia aqui, mano. Ó o cara sentadão ali, mano. Aqui você vai tá encontrando o baú do naufrágio. Ele, você vai ganhar aí 25 mil, né, dólares quando você pega ele, tá? E se for o sétimo baú que você tá coletando, você desbloqueia o traje da fronteira, beleza? Além disso, você também ainda ganha 2.500 de RP, beleza? A localização precisa dele tá aqui, ó, eu vim por aqui, ó, que foi aqui, como eu falei, né, o Burro Heights. Aí você desce pra cá, que aqui já é o Oceano Pacífico ou Palomino Highlands, aqui ó, o nome do mapa. Mas você pode se localizar por essas três vidas aqui, ó. De frente, pra essa terceira aqui, você vai tá encontrando ele bem por aqui, nesse local aqui. Quando você vê esse barco, você já encontra ele, beleza? Galera, essas foram as localizações de hoje. Agradeço de coração quem passou nos últimos vídeos aí, deixando aquele like. Mas é isso, moçada, agradeço de coração mesmo, sabadão hoje. E hoje vai ter live, galera, no meu canal secundário, o link tá aí na descrição, beleza? Então, à tarde, eu vou tá fazendo live lá, se você quiser jogar um GTAzinho comigo aí, ó, só colar na live, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, valeu, fui!